Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu decidi fazer um vlog pra vocês porque eu vou pra Los Angeles com a faculdade, eu vou tipo como um trabalho da faculdade pra Los Angeles, e aí eu achei legal compartilhar um pouquinho com vocês, até a questão da nossa ida, porque a gente vai pegar trem, vai pegar metrô pra chegar lá, pra vocês verem que é bem pertinho, assim, é bem tranquilo, assim, de sono como vê aqui, e pra vocês acompanharem um pouquinho essa field trip comigo. Agora são quase 8 horas da manhã, 7h56, e a gente vai sair 8h45, já tô pronta, só tô quase pronta, né, só faltam aqueles detalhezinhos finais, e vou explicar pra vocês como que vai funcionar e por que que eu tô indo pra Los Angeles, né, pra vocês também entenderem o que que eu vou fazer lá, porque eu não vou pra ponto turístico, essas coisas, porque eu vou tá indo com a minha aula. Então, esse semestre eu tô pegando uma aula que ela é requisito aqui na faculdade, tipo, você tem que pegar essa aula em algum momento dos seus 4 anos, que chama Pac-Basing, que é Pacific Basing. E essa aula, basicamente, a gente aprende sobre a área ali do Pacífico, que envolve os países ali da Ásia, até pegar a costa ali do Pacífico da América Latina, que a Califórnia também pega. Então, toda essa região que engloba ali o Oceano Pacífico, a gente estuda os países, a história, as relações entre eles e tal. E aí, por conta dessa aula, a minha turma e outra turma dessa aula de Pacific Basing, porque são vários professores que oferecem essa aula, né? E aí, dois professores, a minha professora e um outro professor, eles se juntaram e falaram, aí, vamos fazer essa aula de trip pra L.A. pra eles explorarem um pouco dessa cultura do Pacífico Basing. Então, por exemplo, em L.A. tem, tipo, Chinatown, que é, tipo, um bairro chinês, tem Little Tokyo, que é, tipo, um bairro japonês, tem bairro coreano, tem um bairro na América Latina, tem várias coisas, assim, relacionadas a culturas diversas em L.A., assim como tem, tipo, o bairro da Liberdade em São Paulo. E aí, as duas turmas, elas se juntaram e os professores formaram grupos, e aí cada grupo vai pra alguma área dessa, entendeu? Aí, primeiramente, eu ia pra Chinatown, eu tava designada aí pra Chinatown, só que aí os grupos mudaram, e agora eu vou pra Little Tokyo. Então, eu vou pro bairro japonês. E aí, o que vai ser? A gente vai ter, tipo, uma caça ao tesouro, tipo, nesses lugares. Então, nossos professores falaram o que a gente tem que fazer de atividade. Então, tipo, coma tal coisa, ou vá em tal lugar, tire foto de tal lugar. E aí, a gente tem que completar essas tarefas que a gente tem pra fazer lá, sabe? Enfim, aí, como eu falei pra vocês, eu vou pra Lerotóquio, eu vou pra esse bairro japonês, e aí eu tenho algumas tarefas pra fazer lá. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês sobre como vai ser meu dia, e eu espero que vocês gostem. Beijo. Esse é o lookinho da gata. Tá meio frio, ó. Tá, tipo, nublado. Só que eu sei que depois vai fazer um... Tipo, não calor, mas vai tá sol e vai tá uns 20 graus. Então, eu tô de regata por baixo. Enfim, não quis levar mochila. Toda trabalhada na eco bag. Nem tem muita coisa aqui, só tô levando algum, tipo, enfim. Uma garrafa de água e algumas coisinhas. A gente vai pegar um carro. Tipo, a gente vai de carro até a estação de trem. E aí, a gente pega o trem até a estação central de Los Angeles. É da estação central de Los Angeles. Já tem o metrô lá também. Tipo, é central, aí tem metrô, linha de metrô, trem. E aí, a gente pega o metrô pra onde a gente tiver que ir. É isso, galerinha. E aí, a gente pega o metrô pra onde a gente tiver que ir. Oi, gente. Chegamos aqui em LA e já estamos em Little Tokyo, que é o lugar que eu falei que a gente ia visitar. E aí, a nossa primeira missão era comprar uma... tipo, um refrigerante que a gente comprou. Gostosinho, já tomamos. E compramos também mochi. Comemos já. E aí, a gente tem outras missões agora. A gente tem que achar um restaurante de sushi. Um restaurante japonês. Deixar uma foto. A gente tem que achar um templo budista, que é o que a gente vai fazer agora. E a gente tá nessa loja aqui, ó. Vendo coisas fofas. E aí, eu vou mostrando pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. A gente achou o templo budista. Oi, gente. Então, não tô conseguindo gravar muita coisa pra vocês, porque minha bateria tá acabando. E a gente tá fazendo as coisas. A gente já fez o que a gente tinha pra fazer, tipo, da aula em si. Tipo, tirar foto do templo. Ir lá no templo budista. Tirar foto de um restaurante de sushi, que é aqueles restaurantes que tem aquela esteira que o sushi vai dando a volta no restaurante, sabe? A gente tinha que tirar foto disso. Tomar aquela bebida lá que eu falei pra vocês, que era tipo um refrigerante. Tinha que tirar uma foto que representasse gentrificação. Depois, tirar uma foto de algo que representasse a cultura americana misturada com a cultura japonesa. E a gente já fez tudo isso. Aí, a gente parou pra comer num restaurante. E agora, eu tô aqui no Starbucks, na fila pra ir no banheiro. Simplesmente isso, pra ir no banheiro, realmente. Depois, a gente tá livre. Agora, ainda são quase duas horas e nosso trem sai às quatro e meia. E aí, a gente tem esse tempo pra gente fazer o que a gente quiser. A gente tá esperando o ônibus pra ir pra downtown LA. Porque, como a gente já acabou o que a gente tinha pra fazer pra aula, a gente pode fazer o que a gente quiser. E a gente vai. É isso. O metrô aqui fede, gente. O que é a extração da Sé? O que é o metrô de São Paulo? Gente, não foi a nossa decisão mais inteligente de ter vindo pra LA, pra downtown. Porque a gente já vai ter que voltar. E, tipo, é muito longe as coisas aqui. Então, nem deu pra gente ver nada. Eu só peguei um... Um café aqui perto da estação mesmo. Vou mostrar a estação aqui pra vocês. É muito estranho aqui, mas tudo bem. Tipo, estranho a questão de ser uma estação. Enfim. E aí E aí E aí Oi gente, já estou de volta aqui no campus Então vamos lá Não consegui gravar muita coisa porque o meu celular estava sem bateria E também porque no meu grupo tinha eu e mais duas pessoas E aí eu não me senti muito confortável Não era uma pessoa que eu era próxima Então eu não me senti muito confortável de ficar gravando sempre Para não expor eles Mas eu espero que vocês tenham curtido ali esse curto vlog Foi legal o dia Agora são 7 horas Eu cheguei aqui já faz, sei lá, uma meia hora mais ou menos E eu fui comer E foi basicamente isso o vlog Eu espero que vocês tenham curtido de acompanhar um pouco de Los Angeles É aquilo que eu falei, eu não fui nos pontos turísticos de Los Angeles Mas foi bem legal conhecer essa área assim do Little Tokyo Nesse bairro japonês Enfim, espero que vocês tenham gostado Estou morta de cansada Ah, eu nem mostrei para vocês Gente, a gente comprou calça de pijama Porque era 10 dólares E é muito fofinho E aí eu vou já usar hoje Ela é muito gostosinha, muito peludinha assim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Por mais que eu não tenha conseguido mostrar muita coisa Pelo menos acho que deu para ver Como que é o trem O metrô em Los Angeles Saudades do metrô de São Paulo Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Comentar aqui o que vocês acharam O que vocês querem ver aqui no canal Se inscreva se você não for inscrito E me segue nas redes sociais Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima